Enquanto ela não volta eu continuo bebendo Minha casa virou um bar, viu? É paredão do cachorrão Chão e dez de carôs do Vasco Cruz Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É o que? É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro mundo Meu sonho E meu sonho Pra te esquecer, amor, eu não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto E dá o que? Saudade Eu pego meu carro e saio pra rua Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro mundo Já tem outro mundo É meu sonho É meu sonho Com meu sonho Com meu sonho Lá e no chão, na chão Canta, canta, gente Eu gosto de ouvir a voz de vocês É meu sonho, hein? É meu sonho É meu sonho M10 Meu sonho, aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, o meu sonho Pra te esquecer amor eu não tô pronto Eu não Eu não tô pronto Eu não tô pronto Portal do Arrocha Na minha rua mora uma princesa e eu não conhecia Você faz parte da minha infância, olha a quironia Mas hoje cresceu, tá mudada Mora com seus pais em frente à minha casa Pensa numa galega que eu nunca vi Tá despertando amor aqui dentro de mim O nome dela é Andresa, mas no RG se escreve Paulão Que roubou meu coração, mas eu já tô apaixonado E não volto atrás da minha decisão O nome dela é Andresa, mas no RG se escreve Paulão Que roubou meu coração, mas eu já tô apaixonado E não volto atrás da minha decisão Oh Andresa, mas no RG se escreve Paulão Que roubou meu coração, que roubou meu coração, que roubou meu coração, mas eu já tô apaixonado E não volto atrás da minha decisão O nome dela é Andresa, mas no RG se escreve Paulão Que roubou meu coração, que roubou meu coração, que eu já tô apaixonado E não volto atrás da minha decisão O nome dela é Andresa, mas no RG se escreve Paulão Que roubou meu coração, que roubou meu coração, mas eu já tô apaixonado Tá apaixonado por ele, né pai? Chão, hein garoto? O nome dela é Andresa, mas no RG se escreve Paulão Que roubou meu coração, mas eu já tô apaixonado E não volto atrás da minha decisão É mídia, é mídia É mídia Porque sou a ritor Quem te faz sofrer tá aqui, bebê Se mora em carô Porque tu não deixa de ser ruim E tenta me amar só um pouquinho Tô disponível sempre O que tu quer Todo dia eu que fico no seu pé Desse jeito cedo Sincero não dá Tamo junto, obrigado Vai lá Só não me liga pra eu não vacilar Da última vez quase que eu consigo latar Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosim Me chamando pra fazer bem gostosim Me chamando pra fazer bem gostosim Olha eu de novo aqui Por que tu não deixa de ser ruim E tenta me amar só um pouquinho Tô disponível sempre Que tu quer Todo dia eu que me pego no seu pé Desse jeito sendo sincero não dá Tamo junto, obrigado Vai lá Só não me liga pra eu não vacilar Da última vez quase que eu consigo te largar Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosim Me chamando pra fazer bem gostosim Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosim Me chamando Mais uma vez Me desce Mais uma vez Vem, vem, vem Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Gostoso e mais E me chamando pra fazer bem gostosinho Chama M10 Sempre que eu tô perto de esquecer Tu liga pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Olha eu de novo aqui VD Produções! Bora São Paulo! Ainda bem que eu não tenho ex, menino Eu quero um futuro, não um passado, papai Faz muito tempo O seu número eu não sei se ainda tenho, mas lembro Ama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra ganhar ou não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Faz muito tempo O seu número eu não sei se ainda tenho, mas lembro Ama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo E vou arriscar Pra ganhar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex 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 E pra cantar com você Com você eu tô fechado E me atualizei Botei seu nome e sobrenome no estado Botei também coraçãozinho e cadeado Com você Com você eu tô fechado Pois você Você é o meu ponto fraco Portal tua rocha E pra cantar comigo é Maravilhosa Cine Show Lucas Barreto Você pode até ser o ponto fraco Mas se você vacilar Sou um pregretino Admito Eu era a mina que chamava no privado Pra qualquer uma andava lindo chegar Até eu encontrar você Agora quero que o mundo saiba aqui Só quero ter você nas minhas leis sociais Com você eu mudei Não tô roma pra mais ninguém Oh baby, atualizei Botei seu nome e sobrenome no estado Botei também coraçãozinho e cadeado Com você Com você eu tô fechado Oh baby, atualizei Botei seu nome e sobrenome no estado Botei também coraçãozinho e cadeado Com você Com você eu tô fechado Pois você Você é meu ponto fraco É por isso que eu digo É por isso que eu sei no barro que em casa Botei aquela neguinha gostosa pra me consolar E uma cerveja gelada E uma cerveja gelada no branco É um patrocínio Que eu tenho pra viver Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela chegar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E eu sei Que falei que era forte E que não ia Sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo Seus stories Feliz com ela É um motivo a mais Que eu tenho pra viver E agora minha agonia é Esperar ela chegar Pra você me amar Canta comigo E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Mais uma vez M10D E agora Minha agonia é Esperar ela chegar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Onde é que você tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Odei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Sei que é maldade Quero ficar com você Quando lembrar Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baguete É quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer O baguete E a noite toda Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baguete É quem te deixa Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Odei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Sei que é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baguete É quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o baguete É quem te deixa louco Vem gravar com o homem Que hipocrisia achar Era pra vida inteira Ele só fez merda Ela sempre te deu atenção Mas você só queria pagar Importição O sofrimento bateu Bateu forte nela Tipo aquelas cenas de novela Mas deu a volta por cima Não quer se entregar pra mais ninguém Eles que lutem pra te dominar Você tá solteira Ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem Eles que lutem Eles que lutem pra te dominar Se tá solteira Ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem Eles que lutem Eles que lutem O sofrimento bateu Bateu forte nela Tipo aquelas cenas de novela Mas deu a volta por cima Não quer se entregar pra mais ninguém Eles que lutem Pra te dominar Você tá solteira Ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem Eles que lutem Eles que lutem pra te dominar Você tá solteira Ninguém vai te segurar Só quero que escute Eles que lutem Eles que lutem Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Porque supera suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu quero cama Eu só peço um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo É um vivo é mais gostoso É um vivo é mais gostoso É um vivo é mais gostoso Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Eu não tenho coragem de acabar sozinho Demora não Tô quase desistindo